Gostaria de saber, Dana, como ela entrou no caso de família e qual foi o caso mais inusitado que ela já viu? Eu entrei em 2004. Antes era a Regina Volpato, apresentadora, Bruno, e era um psicólogo diferente por programa. Então eles procuravam, a produção procurava consultórios de psicologia, porque precisava de muito psicólogo. Era um por dia. Eles pegavam lá o Google, jogavam lá psicólogos e iam procurando. Iam procurando e convidando. E no meu consultório tem muitos psicólogos. E falavam, ai, eu não, imagina, não vou nada, aquele barraco, vou nada, não sei o que. Aí um dia eu fui. E eu amei. O que te fez decidir? De tanta insistência, porque eles insistiam muito mesmo. Porque não tinha. E aí, às vezes, os psicólogos dela não podiam ir. Não tinham como ir. Vai, vai, você vai se dar bem, não sei o que. Aí eu tenho vergonha e tal. Aí eu fui. Adorei. Adorei. Me realizei. Achei ótimo. Eu amo o caso de família. Eu amo o caso de família. Tenho o maior carinho. Adoro as pessoas. Adoro o SBT. Adoro a produção. Todo mundo lá é educado. Você tem que ver. Quando fala hashtag família, é família. Sabe? Eu adoro todo mundo lá. Os meninos. Sabe? Tem os estagiários. A gente conversa. A gente se dá super bem. Aí eu fui, Bruno. Aí eu sou muito direta. Então eu respondi na lata. O pessoal ficou meio assim. Eu não falo difícil. Eu falo um português que todo mundo entende. Eu não falo termos difíceis de psicologia. Sei falar. Mas eu falava o que eles iam entender. E aí depois de algum tempo eu recebi uma proposta para ficar fixa. Foi assim. Tu lembra o que estava passando na tua cabeça quando tu estava indo para o primeiro dia de gravação? Nossa. Ah, sim. Falei, nossa. Vai ser um fiasco. Não sei o que vai acontecer. Sei lá. Eu não tinha noção do que ia acontecer. Você tinha lidado com câmera, com TV, essas coisas? Nunca, nunca. Mas olha, eu incorporei. Parece que eu nem estava no estúdio. Porque como é pequenininho, e aquela gente na frente, para mim era uma terapia de grupo. Sabe? Eu desencanei. Eu não quero saber se eu estou bonita, se eu estou feia, se eu estou gorda, se eu estou maga, se eu estou velha. Eu estou lá para falar de psicologia. E acho que ser desencanada assim ajuda. Tu lembra qual foi o primeiro caso que aconteceu lá? A gente deve ter passado tanta coisa. São 17 anos. Já foram milhares de casos. Você imagina o programa diário? Sim. 17 anos. Não tenho nem noção. E lá no primeiro, quando tu foi, eles te falavam, olha, a situação é essa, o conflito é esse. Tu chega lá e é novidade. Eles falam assim, quando eu entro no estúdio, eles têm um fichário com os nomes dos participantes e um resumo do que é. Então, é tal tema, olha, é traição. Então, a mulher pegou ele traindo aqui, são os caras que traem. Agora, o que vai acontecer lá, ninguém sabe. Porque a coisa vai rolando. Às vezes, a gente está gravando um programa de um tema e muda o tema. Porque vai para outra história. Sabe? Nem que quisesse, não daria para ser combinado. Não tem como. Sabe? Aquilo vai fluindo, vai rolando. Qual era a outra pergunta dele aí? Caso que mais marcou. Ah, é. É, vários marcaram. Nossa. Sabe, esse programa de gays, de rejeição bárbara, sabe? Eu choro. Eu choro. Não consigo segurar. Violência doméstica. Vários chocaram. Um engraçado foi da mulher que recebeu trote do... Esse eu contei no programa, no De Noite, do Danilo. Tinha acontecido, naquela semana que eu fui no programa, uma mulher recebeu trote do sequestro. Ok, estou com a tua filha. Isso aqui ela falou, que filha aqui? Minha filha está do meu lado, rapaz. Não enche o saco, estou dura. Mas olha, tua voz é bonita. Aí o cara virou e falou, a tua também. Ó, esquece essa história de sequestro. Como é que você chama, não sei o quê. Porque ele estava em Bangu, ela foi visitar, namoraram. E o caso de família fez o casamento deles. Eles casaram no programa. Eu achei uma coisa inédita. Maravilhoso. Barulhoso. ABAMABABABABABABABES HUUPUT AESRSe